Música Beat, agora olha, tira a onda Raba queimando igual essa ponta Vamos pra Fernando de Noronha Esquecer do mundo, só me acompanha Eu não bebo liço, só bebo fanta Faço você, nem me desaponta Vou encher um beboço de onça Cash, 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 na minha conta Beat, agora olha, tira a onda Raba queimando igual essa ponta Vamos pra Fernando de Noronha Esquecer do mundo, só me acompanha Eu não bebo liço, só bebo fanta Faço você, nem me desaponta Vou encher um beboço de onça Cash, 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 na minha conta Pera tá atrás de palme, yeah Liga pra dizer que vem, yeah Spread nesse copo pra nós dois ficarmos bem Não quero saber de treta Subtipo sem coleira Vou fazer de zoológico A minha carteira Virei uma máquina de hit Rápido igual Lamborghini Shari, o que que tu fala de mim? Cabelo black não vai resistir Vim pra somar, você subtrair No mês se tu dá com te alaçada Tá de calcinha deitada na sala Eu fiz de tudo, você não sou nada Empilho, malote no meu pão da mala Vou ser só cuzão, é melhor se sair Pra fazer milhão e comprar um mogobim Sou verdita, príncipe dos saia jeans Vocês são fracos igual curirim Olha pro lado, tudo tá brilhando Deve ser o brilho do meu diamante O flow lendário, brinco, importado Sei que tua prima já virou minha fã Beat, agora eu não tiro a onda Rápido queimando igual essa ponta Vamos pra Fernando de Noronha Esquecer do mundo é só me acompanhar Eu não bebo liça, bebo fanta Vou encher o meu bolso de onça Cash, cash, cash na minha conta Pedi agora, não tira a onda Rápido queimando igual essa ponta Vamos pra Fernando de Noronha Esquecer do mundo é só me acompanhar Eu não bebo liça, bebo fanta Faço você, nem me desaponta Vou encher o meu bolso de onça Cash, cash, cash na minha conta Royal Salou Joga o bumbum, corte coca-tona Ou Skalibu Se pra eles não vou ser mais uva Meu som estoura Igual placa e tudo um Sufendo teu hype Igual Medina Floviciante Igual mescalina Invejoso é um vírus Meu som é vacina Essa raba grande Meu Deus me fascina Eu só quero subir Alto chega nas estrelas Rolando uma panameira Parem de falar besteira Só evoluir Correr mais sem ser na esteira Cash pra família inteira Verde na minha cabeça Bitch, agora ela tira onda Raba queimando igual essa ponta Vamo pra Fernando de Noronha Esquecer do mundo é só me acompanhar Eu não bebo liça, bebo fanta Faço você, nem me desaponta Vou encher o meu bolso de onça Cash, cash, cash na minha conta A cerola na voz A cerola na voz É ae, 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 ae Ae, ae, ae Ae, ae Ae Transcrição e Legendas Pedro Negri